A perseguição a um carro roubado terminou em acidente, de novo, e com suspeitos presos. Felizmente, desta feita e vivendo na Nova, uma van que não tinha nada a ver com a história, foi atingida. O barulho da batida na rua assustou o Nárdio. Quando veio olhar o que era, encontrou a van dele com a lateral amassada. Um prejuízo enorme pra ele que depende do veículo pra trabalhar. Meu ganha-pão, a van é meu ganha-pão, né? O carro que bateu na van tinha sido roubado minutos antes, na mesma região. As vítimas estavam dentro do carro conversando quando os bandidos chegaram e anunciaram o assalto. O ladrão armado pediu pra que o motorista saísse do veículo. Logo em seguida, ele ordenou que a passageira também descesse. Os ladrões fugiram na sequência, mas não foram muito longe. Uma viatura da polícia militar, que estava bem perto do local do roubo, conseguiu ver o veículo fugindo pela avenida. Foi aí que começou a perseguição. A gente avistou o veículo vindo em sentido ao contrário do nosso. Nós já fizemos o retorno e seguimos atrás do veículo. Ele perdeu o controle, tentando seguir ainda, e bateu numa van que estava estacionada nessa rua. Os assaltantes foram presos em flagrante. William Ribeiro Magalhães, de 35 anos, e o comparsa, Rony Ivon Barbosa da Silva, de 41. Segundo a PM, os dois homens têm uma ficha criminal extensa. Tem a ficha extensa de passagens por crimes. Roubo. Roubo, receptação, drogas. Com a dupla, a PM encontrou a arma usada no crime. Uma pistola 380 carregada e com a numeração raspada. O computador de uma das vítimas que estava no veículo também foi recuperado. O carro roubado ficou com a parte da frente bem danificada. O capô amassou, os pneus estouraram, as rodas da frente e a suspensão ficaram estragadas. Pelo menos o veículo tinha seguro. E é com essa indenização que o Nardio pretende arrumar os estragos na van dele. Se ele não pagar, como é que eu vou consertar esse carro? Então... E é com essa indenização que o Nardio pretende arrumar os estragos na van dele.